Graciele Lacerda adia planos de gravidez por causa da pandemia Graciele Lacerda que tinha planos de engravidade de Zezé de Camargo este ano disse em entrevista, revista Queima, entrevista exclusiva que resolveu adiar a maternidade por medo da pandemia do novo coronavírus gente, várias mulheres estão fazendo isso, não só a Graciele Zezé e Graciele estão na fazenda e evitando sair de lá porque estão com medo e por causa disso resolveram adiar os planos da maternidade de aumentar aí a família, a fazenda é linda, é maravilhosa, aproveitem aproveitem porque depois vocês vão fazer bastante nem bem Graciele não pensa em desistir do sonho de ser mãe e que também pretende adotar uma criança caso não consiga engravidar nesse momento e que juntos ela e o Zezé já pensaram nisso várias vezes em adotar uma criança acho sensacional essa ideia, Graciele, acho sensacional é isso aí, vamos pensar em adotar também, tá bom? aumenta essa família que a gente vai gostar quem sabe aí não vem mais um cantor ou cantora, não é mesmo? me sigam nas redes sociais arroba liza gomes report e aí e aí e aí e aí e aí